Boa tarde a todos, Axé, Motumbá, Mucuyú, Colofé, Mojubá, Ajussalvi, Etam. Sou o pai Wagner do Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Umbanda Nago, e magista pela Goete Salomânica. Sejam muito bem-vindos hoje, esse domingo, dia de Pai Oxalá, fazendo uma livezinha de alguns minutos, tirando algumas dúvidas, dando respostas, conclusões para vocês. Compartilhem no máximo de grupos públicos. Lembrando, respondemos só os compartilhadores. Põe o nome completo, data de nascimento e a pergunta bem objetiva. Estava com saudade, eu voltei. Ainda estou vivo, gente, estou vivo. Vamos compartilhando, gente, só os compartilhadores vão estar respondendo. Desejo a todos um excelente final de semana, de muita luz, muita energia positiva. Que Pai Oxalá venha abençoando vocês, trazendo muita luz e muita clareza para os pensamentos de vocês. Vamos chegando, vamos chegando na live. Vamos levar a nossa mensagem aos quatro cantos do Brasil e aos quatro cantos do mundo, gente. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, Pela Magia Negra, Bruxaria e Goetia Salomânica. Lembrando, geral. Não respondemos geral ao vivo. Saúde, gravidez e traição. Está começando a subir a live, gente. Vamos chegando. O Pai estava sumindo há alguns dias ali, mas estamos aqui hoje. Acima de duzentos compartilhamento, vamos estar começando a responder o Oráculo Cigano para vocês. Ah, lembrando, hoje tem uma novidade, gente. Tem uma novidade. Vamos fazer uma livezinha breve ali, de uma meia hora e quarenta minutos no máximo, que daqui a pouco o meu pai de santo vai estar entrando na live ao vivo pela página dele. Página Carlos do Ogum das Matas. Pai Carlos do Ogum das Matas. Depois eu vou estar transmitindo a página dele na minha página e no meu Facebook. Vocês podem entrar também, fazer suas perguntas, compartilharem. Vamos levar o nosso aché aos quatro cantos do Brasil e os quatro cantos do mundo hoje. Ana Cláudia, tem que compartilhar, minha filha. Vinícius, vamos compartilhar. Compartilhem no máximo de grupos públicos. Estavam com saudade de mim? Está eu e minhas duas tias hoje aqui. Sete. Vamos chegando, vamos compartilhando, gente. Estavam com saudade da minha tia, estou eu aqui de novo. Eu e minhas duas tias. Estavam aqui hoje para orientar vocês, ajudar vocês. O que está acontecendo na vida de vocês? Trazendo uma mensagem de paz, harmonia. Que todos estejam bem, mesmo passando por essa pandemia, momentos difíceis. Mas estamos aqui. Vamos chegando, vamos compartilhando, gente. Adriana Ferraz, compartilha, minha filha. Vinícius, você também, Andressa? Compartilhem em grupos públicos, gente. O Messenger não vale. Só em grupos públicos para vocês virarem compartilhadores, gente. Queria saber que mês o meu filho nasce... Se você é a mãe e não sabe, praticamente tem que saber quantos meses está a sua gravidez. Gente, vamos evitar perguntas bobas. O pai ficou alguns dias sem fazer a live. Perguntas objetivas. Sem brincadeira, o trabalho é sério. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela Magia Negra, pela Bruxaria e alta Magia Salomânica. As vezes o pessoal pergunta... Quantos meses vai nascer, meu filho? Se tu é a mãe e não sabe, e o pai não sabe, aí vem a dúvida. Saúde, não respondo. Geral, só marcando consulta. Traição, só marcando consulta. Daqui a pouco a minha esposa vai estar postando o meu número telefônico ali no meu WhatsApp. E na página do pai Wagner e do Bará tem o link do meu WhatsApp, que cai direto no meu WhatsApp, gente. Quantos compartilhamento nós já temos? Quantos compartilhamentos nós já temos? O pai não estava fazendo live, porque o pai estava trabalhando bastante ali. Bastante trabalho para fazer, bastante cliente para atender. Aí a gente tem que dar uma preferência, que é o que mantém o templo em pé. E muita gente precisando de ajuda. Muitas vezes nós viemos para o Facebook. O pessoal brinca bastante, brinca. A gente brinca também, mas o trabalho é sério. 125 compartilhamentos só. Será que o pai Wagner do Bará só vale 125 compartilhamentos? Está muito fraco para um domingo. A gente joga gratuito ao vivo. Gratuito. A gente só pede que vocês compartilhem. Compartilhem em grupos públicos, menos grupos evangélicos. Menos grupos evangélicos. Por favor. Lembrando a todos, que nem eu falei para vocês, fazer uma livezinha bem prévia. Uma live bem curta. Daqui a pouco eu peço a todos vocês que se direcionem. Eu vou estar postando o link na minha página. O link da página do meu pai de santo. Onde ele vai estar ao vivo aqui também, jogando para vocês. Esclarecendo algumas dúvidas. No Facebook nós jogamos gratuito, gente. No Facebook. A gente só pede que vocês compartilhem em grupos. E acima de 200 compartilhamentos, todo mundo será respondido que está compartilhando. A gente só pede que vocês compartilhem em grupos. É Mojibá, eixo veludo, é Mojibá. Claro, o eixo. É Mojibá, seu piramundo, é Mojibá. É Mojibá, seu piramundo, é Mojibá. Sete porteiras, nunca é todo, é Mojibá. Quantos compartilhamentos nós já temos? Vamos começar esse oráculo aí. Lembrando, 200 compartilhamentos, estamos começando a responder os compartilhadores. Muito importante compartilhar, porque essa live não vai ficar muito tempo. E o mesmo carinho, o mesmo amor que vocês têm por nós, pela página do Pai Wagner, do Baralanã, pelo Pai Wagner. O mesmo carinho, o mesmo amor que vocês têm por nós, eu quero que vocês tenham pelo meu pai também. Daqui a pouco ele está entrando online, eu estou saindo para vocês também ter uma consultinha com ele. Consegui esclarecer as dúvidas de vocês. Adriana Aparecida Silva, um conselho de mil... Deve ser mil novecentos e setenta e um, porque se for mil e setenta e um... Ah não, é dezessete do dez e setenta e um. A gente de mil e setenta e um ia dizer, é uma múmia. Um conselho para a Adriana. Adriana, esse é um ano para tu focar bastante na tua família, filha. Focar bastante na tua família, mãe, a manjar, pedindo para tu cuidar da tua família. É um ano um pouco complicado para ti, mas tudo isso que você está passando é uma fase ruim. Tudo isso é uma fase ruim. E muito cuidado com as amizades. Muito cuidado com as amizades que você tem. Tem muita amiga tua que não quer te ver feliz, Adriana. Calunga, larue, calunga, jogum, meje. Calunga, larue, calunga, jogum, meje. Adriana Ferraz, amor solteira. Adriana Ferraz, amor solteira. E aí, minha filha, o amor está no ar. O povo de Exu confirmando, minha filha. Os caminhos estão um pouco trancados para a parte do amor. Existem obstáculos na vida amorosa. Também na vida financeira. Tudo isso é uma fase ruim que você está passando. Mas esses obstáculos nós temos que tirar da tua vida, filha. Para tu poder encontrar essa pessoa que tu tanto procura, construir um relacionamento, também uma família. Calunga, larue, calunga, jogum, meje. Cátia Valéria Meneghete, amor novo ou ex voltando? Te decide, minha filha. Quer um amor novo ou tu quer o teu ex? Pamela Cristina Gouveia, de Souza. Um conselho. Calunga, larue, calunga, jogum, meje. Vamos lá Pamela, o casamento teu está balançando o teu relacionamento, filha. Tem alguns cortes, principalmente no financeiro, na tua vida. Alguns cortes no financeiro e isso está atrapalhando um pouco o teu relacionamento. Ingrid Maioli, um conselho das cartas para mim. Ingrid Maioli, um conselho para Ingrid Maioli. Ingrid Maioli. Ingrid Maioli. Mãe Manjá mandando tu fazer as coisas certas, filha. Pai Bará gritando nos teus caminhos. Tem coisas ruins dentro da tua casa. Muito cuidado em quem tu confia. Pessoas que tu confiou aqui, ó. Pessoas que tu confiou vieram a trazer coisas ruins para dentro da tua casa. Lembrando, espiritualidade é uma coisa. Energias mais pesadas, mais complicado de tirar. Da sua vida. Pensa muito bem em quem você confia. Quem você vai trazer para dentro da tua casa. Hoje em dia nossa casa é um local sagrado. Não é qualquer pessoa que a gente bota dentro de casa. É ele que chega agora. Já deu meia-noite. Tranca Rua que chega aqui. Rosa Machado falando direto da França. Um conselho para o financeiro. Rosa Machado direto da França. Tranca Rua que chega aqui. Vamos lá, Rosa Machado. Minha filha, tem um pouco de obstáculo na tua vida financeira. Bastante cortes. Mãe Ansan gritando por justiça. Pai Osan gritando por saúde. E Pai Oxalá gritando pela tua família, filha. Tem bastante obstáculos. Coisas pequenas que estão vindo a te impedir de progredir na vida. Coisa simples. Todos que eu já respondi, quiserem chamar na página do Pai Wagner. Pode chamar que nós vamos estar respondendo vocês, esclarecendo. Priscila Ferrari. Pai, devo desistir do amor que sinto pelo Diego? Vamos nos ver de novo. 83. Priscila Ferrari. Vamos ver. Priscila Ferrari e o Diego. Olha, minha filha. Mãe Ansan gritando por justiça, pela tua felicidade. Tudo que vocês tiveram não terminou totalmente. Dá pra ver plenamente que uma mulher veio atrapalhar a vida de vocês. Causando intriga, causando inveja. Afastando vocês dois aos poucos. Tem umas coisinhas na tua vida te atrapalhando também. Tá na hora de estabilizar isso. Se você realmente quer ver o Diego de novo, dá pra nós mexer os pauzinhos pras coisas começarem a andar na tua vida. Não te prometemos trazer ele, mas prometemos, tipo, estabilizar a tua vida. Como isso teve envolvimento ali de feitiço, inveja e intriga, uma boa quebra de demanda já estabilizaria a tua vida. E agora eu não ando sozinho. Se eu tranca a rua, é o dono dos meus caminhos. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando. Lembrando, fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, gente. Umbanda, quimbanda, bruxaria, magia negra, goetia salomânica. Trabalhamos com essas magias. Katia Valéria Meneghete, novo amor chegando. E agora, Katia? Será que o amor está no ar? Katia Valéria Meneghete. E agora, minha filha? Oh, coisas boas, filha. Até o final do ano, está para vir um relacionamento para ti. Um relacionamento que está vindo de longe. Tudo que tu está passando é uma fase ruim na parte do amor. Mas um relacionamento que vai surgir e vai se estabilizar. E pode vir e agerar até uma família. Lança, invadir o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Quero saber minha vida amorosa com Niquele Silveira. Joana Vitória. Se ela tem sentido por mim. Mamãe é manja. A mata virgem tem seu semeador. Ele é o xó, se é o que é o que arou. Joana Vieira. Olha, minha filha. Existe um sentimento dela por ti. Existe um sentimento. Nada impede vocês de estarem junto. Nada impede vocês. Só basta vocês se entenderem. Um bom diálogo. Uma boa conversa. Botar metas, objetivos na vida de vocês. Mostrar maturidade. É só isso que está impedindo vocês de levarem um relacionamento a outra fase. Porque dá pra ver plenamente que ela gosta de ti. Vou ter medo de que... Lomanu Santos. Vou ter uma audiência. Pode dar certo? Jennifer Lorene. Jennifer Lorene. Vamos ver. Jennifer Lorene. Vamos ver como é que vai ser a sua audiência. Jennifer. Pai Ogum gritando nos teus caminhos. Pai Xangô gritando por justiça. Existem alguns obstáculos. Tudo indica que não vai dar certo essa audiência. E dá pra ver plenamente que envolve dinheiro nessa audiência. Eles estão correndo atrás de provas pra tentar não sair a teu favor o veredito. Tem bastante obstáculos te atrapalhando. A Rosângela Araújo, um conselho solteira. Está solteira que é um conselho na parte do amor. E agora, minha filha. Rosângela Araújo. Será que o amor está no ar em 2021 pra ti? Olha, meu filho, esse é um ano pra tu te dedicar a conhecer gente nova. Conhecer gente nova. Manhã manjar, mandando tu centralizar teus pensamentos. Centralizar. Ter um novo recomeço. E nesse novo recomeço da tua vida, vai surgir um companheiro que vai te acompanhar. Um relacionamento firme e douradouro. Hoje tá fraco os compartilhamentos? Ó, Rosângela, acabei de te responder. Tuane, saúde e o pai não responde ao vivo. Amor. Paula Silva e Hélder. Vamos ter um relacionamento direto de Portugal. Paula Silva e Hélder. Direto de Portugal. Olha, minha filha. O Hélder está em teus caminhos, mas muito cuidado. Existe uma mulher que não quer ver vocês felizes. Essa pessoa tá tentando atrapalhar e botando obstáculos no relacionamento de vocês. Mas ele tá em teus caminhos. Tá na hora de fazer alguma coisa pra estabilizar isso. Pra vocês puderem ficar junto, serem felizes, constituir uma família sem nenhum obstáculo na vida de vocês. Pra vocês virem a progredir e crescer junto, gente. Andressa Olayá. Conselho, quem é meu guia? Andressa, tu teria que marcar um jogo de búzios. Porque daí nos búzios gritam os teus orixás, os teus guias. Lucas Gonçalves, não vejo a tua pergunta. Tuane Silva, um conselho. Tuane Silva, um conselho. Minha filha, esse é um ano muito bom pra ti. Um ano muito bom. Tanto pra parte do amor, como na parte do financeiro. Basta tu saber administrar a tua vida. Tudo depende de tu saber administrar a tua vida. Cuidar em quem você confia, em quem você aposta. Mas é um ano muito bom pra ti. Tanto pra parte do amor, como na prosperidade. Sim, Suellen. Tu botou que é casada, só isso? E a pergunta? Vinícius, me chama no WhatsApp. Alexandre Bezerra, queria saber se vou arrumar uma namorada nesse ano. Nascido em 2000, Alexandre Bezerra. Olha, eu não vejo amor pra ti esse ano, meu filho. Teus caminhos estão bastante trancados na parte do amor. Viu, Alexandre? Não vejo amor pra ti esse ano. Está um pouco complicado. Eleomar Bonato. Andréa Wagner e Eleomar Bonato. Vamos ficar juntos? Vai dar certo, Andréa Cristina Wagner. Calado. Vamos ver se vai dar certo o relacionamento de vocês, Silvia. Andréa Wagner e Eleomar. E Eleomar. Olha, minha filha, não. Bastante corte na parte do amor. Bastante corte atrapalhando o relacionamento de vocês. Acredito eu que o casamento ou o namoro de vocês está balançando. Se vocês não estão juntos, não tem possibilidade de ir pra frente. E se estão juntos, isso vai balançar até vir a terminar. Tem bastante coisinha atrapalhando vocês. Está na hora da gente estabilizar isso se vocês quiserem ser felizes. Quantos com o compartilhamento, gente? Ogum já vem de alvorada. Mais as quatro da manhã. Ogum já vem da alvorada. Mas ele é Ogum do Sol, Ogum da Lua. Ele é Ogum da Lua. Ele é Ogum Mejê. Mas ele é Ogum do Sol, Ogum da Lua. Ele é Ogum da Lua. Ele é Ogum Mejê. Lucas Gonçalves e Suelen Xavier. Ogum já vem de alvorada. Mais as quatro da manhã. O rei Ogum rompeu alvorada. Mas ele é Ogum do Sol, Ogum da Lua. Ele é Ogum da Lua. Ele é Ogum Mejê. Suelen Xavier e Lucas Gonçalves. Olha meu filho, ou minha filha, o casamento de vocês está balançando. Faz e terminar o casamento de vocês. Faz e terminar o casamento de vocês. Muita coisa atrapalhando vocês. Muita coisa, bastante obstáculos. Tanto na parte do amor, como na parte da prosperidade. Praticamente em cima de você e ela tem um obstáculo, uma nuvem atrapalhando. Vocês já não conseguem mais se enxergar. Se vocês quiserem ficar junto, tem como estabilizar o casamento de vocês? Só depende de vocês. Eu sempre aprendi com o velho burro. Nunca deixe pra amanhã o que se pode fazer hoje. Nunca deixe pra amanhã. Porque do mesmo jeito que as coisas estão boas, pode ficar ruim. E aqui está vendo claramente. Eu ainda te digo, não vai um mês no máximo e vocês estão separados. Bastante coisinha atrapalhando, filho. Bastante corte. Praticamente tudo fechado pra vocês. Lembrando, gente. Daqui a pouco o meu pai de santo está entrando ao vivo, gente. Na página pai Carlos Nogum das Matas. Eu vou estar aqui do lado dele. Ele vai estar fazendo o joguinho dele também, gente. Vocês têm que compartilhar. Andriele Andrade. Meu marido Johnny vai sair logo da prisão? Tem que compartilhar, filha. Compartilha. Tu quer tirar o teu marido da prisão? Chama nós na página aí que nós tiramos ele de lá. Chama na página que nós tiramos. O Tuane Silva já te responde. Ih, guria, está ligeirinha hoje. É só uma pergunta, gente. Compartilhar em dois grupos? Não. Tem que compartilhar em mais. Não, o pai vai botar vocês de castigo. O pai vai ficar mais uma semana sem aparecer no Facebook. Karen Cristina, um conselho. Karen Cristina, um conselho. Minha filha, tem alguns cortezinhos na tua vida amorosa. Alguns cortezinhos. Direcionada por uma pessoa muito íntima de ti, de uma amiga tua. Muito cuidado, gente. A gente, quando tem um relacionamento, o relacionamento é a dois, não é a três. Às vezes, tudo que você conta pra sua amiga, ela vai lá e mexe os pauzinhos pra separar mais. Saúde, eu não respondo ao vivo, gente. Ô Tuane Silva, dá uma olhada na live desde o começo pra tu ver depois. Ah, e depois vai estar no YouTube a live. Tu pode ver quantas vezes quiser. O senhor nunca me atende. Por favor, me ajuda. Não entendi, minha filha. O que que tá acontecendo contigo? Graciane dos Santos de Oliveira com Alisson Brito. Vamos ter reconciliação? Graciane com Alisson. Olha, minha filha, nada impede de vocês terem uma reconciliação. Terem um bom diálogo, sentar, conversar, tentar entender aonde vocês erraram. Dá pra ver que tudo isso que tá acontecendo na vida de vocês é apenas uma fase ruim. Nada impede de vocês voltarem e viverem felizes para sempre. Ô, minha filha, eu tô aqui pra te ajudar. Bota qual é o teu problema, filha. Tu pediu uma ajuda? Depois eu quero ver todos esses 59 que estão aqui. Eu quero ver lá na live do meu pai depois. Eu vou estar junto lá. Ruti Banagoro. Um relacionamento novo. Ruti Banagoro. Desculpa se o pai errou o nome ali, é que o pai não enxerga muito bem do lado esquerdo. Vamos ver como é que vai ser o relacionamento da Ruti. Olha, nada impede, Ruti, de vocês viverem felizes. Praticamente, os caminhos estão totalmente abertos na parte do amor. Mãe e mãe já pedindo pra tu ter um pouco de clareza, consciência, ter um relacionamento sério a um relacionamento de criança. Pai Oxalá abençoando o recomeço de vocês. Esse relacionamento que está surgindo. Oxalá abençoando o recomeço de criança. Oxalá abençoando o recomeço de criança. Oxalá abençoando o recomeço de criança. Tudo de bom. Natália Silva, Natália e Pedro. Só pergunta, minha filha. A Morgana Lopes tem que compartilhar. Aqui, ó. Vamos ver a pergunta aqui, ó. Eu sempre compartilho o mesmo pouco, mas compartilho com todo meu coração, pai. Eu nunca fui entendida. Desde já, agradeço. Mas, por favor, me ajuda. Judá. Estou precisando muito. Qual a sua pergunta, minha filha? Eu vou tirar um conselho pra ti, Nessas. Líderes, o Hilde Santana. Vou tirar um conselho pra ti. Vamos ver o que está acontecendo. Olha, tua família está balançando o teu relacionamento. Pai Ossan pedindo pra tu cuidar da tua saúde. Pai Ogum gritando em teus caminhos. Tem gente que não gosta de ti, que veio te atrapalhar aqui, ó. Tem gente que não gosta de ti, que veio te atrapalhar, filha. Isso vai balançar, vai afetar a saúde, vai afetar o financeiro, vai afetar a parte amorosa. Existe uma pessoa que passou pela tua vida, que ela nunca quis te ver bem. Ela nunca quis te ver bem. Essa pessoa, ela te prejudicou de uma maneira que a senhora nem sabe. Marca uma consulta com a gente, chama na página. Vamos aproveitar o meu pai de santo, vai estar essa semana inteira aqui em Santa Catarina. Até mais semana que vem ali. Vamos estabilizar o teu relacionamento. Tua vida, tua vida amorosa, tua vida financeira, a tua saúde. Que nem eu falei pra vocês, que eu ia ficar só um pouquinho. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado de coração. O pai esteve aqui um pouco, consegui responder bastante de jeito. Desejo a todos vocês que tenham um ótimo final de semana. De muita luz, muita energia positiva, muito axé. Eu tô saindo, mas em cinco minutos o meu pai de santo vai estar aqui respondendo todos vocês que compartilharem, gente. A página dele é Pai Carlos Dogum das Matas. Eu vou botar o link da live dele na minha página, onde vocês vão poder entrar, adicionar a página dele, se inscrever, curtir a página, fazer as perguntinhas de vocês. E tudo o que vocês, lembrando, compartilhem no máximo de grupos públicos, no máximo de grupos públicos para serem respondidos. Fiquem com Deus, gente. Que Pai Oxalá abençoe todos vocês nesse domingo maravilhoso. Meu axé, meu motumbá, meu mucuiu, meu colofé, meu saravá a todos vocês. Axé, irmãos de fé. Cinco minutos, meu pai de santo tá online respondendo vocês.